Olá, associados! Está começando mais um programa Curitibano em Pauta. Hoje você confere a aula de postura, andamento e expressão corporal exclusiva para as debutantes do Clube Curitibano que aconteceu aqui nesse salão. Vai conferir também a última edição do Chá para Todos, que contou com as marcas Abie Plisier, Espaço Menina, Royal Bride e Vila de las Novias. E também as indicações ao troféu Gralha Azul dos dois atores do grupo de teatro do Clube Curitibano, Dulce Furtado e Enéas Lour. É agora, conspira comigo! Uma das oficinas oferecidas às debutantes 2017 é a aula de postura, andamento e expressão corporal. O profissional contratado para essa aula foi o diretor de desfile de moda, Paulo Martins. Confira! A aula de postura, andamento e expressão corporal faz parte da programação debutantes 2017 devido à sua importância não apenas para o desfile, mas também para a valsa, tirar fotos e até para dar entrevistas. O trabalho de expressão corporal e andamento e postura é um trabalho que ajuda em todas essas outras atividades. É evidente que a postura fica melhor e o mais importante também é não perder naturalidade, né? É trabalhar isso com naturalidade. É como eu digo para ela, não adianta vocês ficarem uma robozinha. Não, tem que ser natural e esse processo, ele vem também com o decorrer do tempo. Nós temos tempo para trabalhar isso, claro que em quatro aulas é muito compacto, mas a gente dá fundamentos para que elas, durante mais 30 dias, elas possam treinar e se desenvolver, porque o processo continua. Desinibição, ritmo, naturalidade, postura, consciência corporal, ufa, tudo isso e ainda de salto alto. Não é fácil, mas missão dada é missão cumprida quando o assunto é debutantes do Clube Curitibano. Para mim foi uma surpresa, sim, uma surpresa muito agradável, porque é claro que no início elas têm as dificuldades naturais, porque afinal de contas elas começam a ter um trabalho primeiro de consciência corporal, para depois exatamente começarem a desenvolver o que nós queremos. Ou seja, que trabalhem com sua naturalidade, que saibam andar de salto, que é o temor delas. Andar bem de salto, na verdade, porque todas andam. Então, assim, para mim foi uma surpresa, porque em quatro dias eu vi realmente o desenvolvimento delas e o quanto que elas renderam. E isso mostrou, assim, o interesse. E é claro que algumas têm algumas dificuldades, mas que até o dia 30, que seria o dia do baile, é com certeza treinando, porque o treinamento continua daqui para frente, eu tenho certeza que farão uma boa apresentação. As 83 meninas estão aproveitando ao máximo cada orientação e já entendem que essas técnicas podem e devem ser aplicadas para sempre. Afinal, postura e estilo sempre são muito bem-vindos. Bom, acho uma aula muito importante, né, porque como a gente vai desfilar e vai ter muita gente aí perdendo atenção para, né, no desfile, eu acho importante, né, a gente saber andar com postura e também acho para a vida, né, porque não é uma coisa que a gente aprende agora e vai esquecer depois, né, é uma coisa, tipo, a gente vai andar de salto nos lugares, a gente tem que ter, sem uma postura. Eu acho que essa é uma aula muito importante, principalmente para nós, debutantes, que vamos ter que caminhar na frente de tanta gente, né, eu acho que é uma aula que tem uma importância imensa, que além de treinar a postura, ensina como a gente ter uma expressão agradável, um andamento bom para ficar tudo ok no dia, e isso também vai ajudar muito na nossa vida mesmo. Eu espero, né, que a gente aprenda também a andar na passarela e melhorar a postura para a vida, né, para também não ter problema no futuro, quando a gente for mais velha, né, para não ficar corcundo, essas coisas. Parabéns, meninas, pelo empenho de todos vocês. Tenho certeza que vão arrasar no dia do baile e também na vida.